Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um Dreamleague Soccer, mais um vídeo aí de kits galera, lembrando que hoje também vai ter, hoje ou amanhã né, vai sair mais um vídeo aí do episódio de modo carreira no Dreamleague Soccer galera, vou terminar de editar aqui o episódio e se der eu posto hoje, mas se não der eu posto amanhã, beleza? Bom, kit de hoje galera, o kit do Paris Saint Germain kit que vocês pediram muito aí, antes estava dando erro, mas eu acho que agora o Kutchalana consertou o kit galera, então bom, vamos lá para quem não sabe como coloca o kit, primeira coisa, vocês vem aqui ó, editar kit, vão ter que estar desbloqueando essa opção aqui de kit personalizado galera, quem não está desbloqueado essa opção, tem que estar gastando aí 150 diamantes para desbloquear, beleza? Segunda coisa, vocês vão na descrição do vídeo, como eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar aqui o vídeo teste né, beleza? Vocês vão na descrição do vídeo aí vai estar lá, uniforme 1, uniforme 2, uniforme 3, uniforme goleiro 1, uniforme goleiro 2, vocês clicam no link, vai redirecionar vocês aí para a página do kit, vocês vem aqui em cima, copia a url galera, copiou a url, volta lá para o jogo, vai na opção de kits, editar kit, kit personalizado, vem aqui e insira a url, ok, baixou aí, vamos entrar agora na partida para ver se o kit não está bugado galera, vamos conferir aqui, treino, diminuir aqui o som, beleza? beleza, replay, vamos ver aqui como é que está o kit, ó, Neymar, os patrocínios ali atrás, ó, patrocínio da Nike, patrocínio aqui também na frente, está bem top aí o kit galera, ó, tudo certinho aí no kit, lembrando também galera, que tem a playlist de kits galera, galera, pede kit sem acessar a playlist, tem vários kits lá na playlist galera, para acessar aí a aba de playlist galera, vocês pesquisam o nome do canal aí, fã aqui em DLS Game, e tá aqui ó, playlists, beleza, kits para Dream League Soccer 2020, e como pode ver aí galera, tem vários kits, ó, kit do Flamengo, só que no caso esse primeiro aqui é o kit antigo, né, tem o kit do Corinthians, tem o kit do Barcelona, do Borussia, no caso os kits antigos, o do Inter é o mesmo kit ainda, do Palmeiras acho que também é o mesmo kit, tem o kit antigo do Paris, do Grêmio também acho que é o atual, aí temos ali o kit do Manchester City, kit do São Paulo que também é o atual, São Paulo não muda, a camisa faz tempo, hein, temos do Santos, a Juventus é o antigo, temos do Vasco, temos aí o kit do Atlético Mineiro, creio que é o antigo, aí tem o novo kit aí do Flamengo, o kit BRB, tem o kit do Manchester United, tem o kit do Bayern de Munique, tem o kit do Barcelona, o kit do Liverpool, e o mais recente kit da Juventus galera, lembrando que para facilitar vocês, vou deixar aí o link da playlist na descrição, vocês clicam no link, e podem estar acessando aqui a playlist, bom, então é isso galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, fui, e até o próximo vídeo.